Vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês E a gente já começa com esse Unbreak my heart, mas como assim? Desquebre meu coração Bom, eu já coloquei logo abaixo uma outra frase da música que é Undo this hurt you caused Desfaça essa dor que você causou E logo de cara você consegue reparar que Unbreak tem hífen e o undo não tem hífen Ok? Então isso já é algo que já está te dizendo alguma coisa aí Esse un, o n no começo da palavra, é um prefixo E esse prefixo un, ele costuma ter ou sentido de negação, ou seja, não Ou então de ação contrária, de você fazer o caminho inverso Ou a ação inversa daquela ação que está sendo proposta ali E nessa canção Unbreak my heart Esse prefixo foi bastante usado tanto em palavras que já existem Tem como undo, quanto em palavras que foram inventadas Como é o caso de unbreak Então essa palavra não existe realmente Pelo fato de que essa ação é impossível Ou seja, uma coisa que foi quebrada Ela não pode ser desquebrada, certo? Ela pode ser colada, ela pode ser remendada, consertada Mas ela não será desquebrada Já a palavra undo, ela existe porque você pode desfazer determinadas ações É claro que não são todas as ações que você pode desfazer Então, claro que vai depender do contexto e da situação Nessa música, ela acaba entrando como mais uma coisa Que provavelmente não vai poder ser desfeita, certo? Porque essa dor já está aqui, ela não pode ser desfeita Ela pode ser curada, ela pode ser tratada Mas ela não vai ser desfeita como se nunca tivesse estado aí Uma outra palavra que não existe, que está nessa música É uncry Então você também já pode imaginar que Se você chorou as lágrimas, elas não podem ser deschoradas, certo? Você pode enxugar as lágrimas, mas elas não vão voltar para os seus olhos, ok? E uma outra palavra com un, que está nessa música e que existe É a palavra unkind Unkind Kind é um adjetivo que significa bondoso, generoso Ou seja, está associado com várias qualidades boas De bom coração, de boa índole Já quando a gente usa unkind Seria justamente aquela ideia da negativa, ou seja, não generoso Não bondoso E aí a gente também pode buscar então um adjetivo que signifique isso Por exemplo, mal, malvado, maldoso, cruel, ok? Então fique atento aí nessa música Uma indicação das palavras reais e das palavras inventadas com esse prefixo un Foi justamente a ausência ou presença do hífen Então você percebe que undo e uncry Que eram as palavras que realmente existiam Não tinham hífen Enquanto que unbreak e uncry São palavras que ganharam o hífen Porque estão se usando aí de uma licença poética Unbreak my heart Say you love me again Undo this hurt you cost When you walked out the door And walked out of my life Uncry these tears I cried so many nights Unbreak my heart My heart Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação Conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com